Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre elementos coesivos. Elementos coesivos. Elementos coesivos. Vocês estão pensando que tem um eco no estúdio, não é? Nada disso! É que hoje nós vamos falar justamente sobre repetição. Ficaram curiosos? Então não sai daí, que eu volto já já! O Meio Ambiente O Meio Ambiente é muito importante para todos nós. O Meio Ambiente é tão importante que sem ele não conseguiríamos viver. E por isso, o Meio Ambiente tem um dia dedicado só ao Meio Ambiente. O Dia do Meio Ambiente é o dia 5 de junho. No dia 5 de junho, nos lembramos com mais força que devemos cuidar do Meio Ambiente. Devemos não jogar lixo nas ruas, devemos não poluir os rios, devemos cuidar dos animais, devemos cuidar das plantas. Se todos nós cuidarmos do Meio Ambiente, queremos um Meio Ambiente melhor. E aí, professora Sinara, o que você achou desse texto? Ah, professora Mausser, eu achei o texto bastante interessante, mas a quantidade de palavras repetidas deixou o texto meio confuso. E cansativo, não foi? É, e cansativo também. É verdade. Você também ficou confuso com a leitura deste texto? Pois é, quando vamos escrever, devemos ficar atentos a alguns elementos que ajudam a dar sentido ao texto e torná-lo mais compreensível. Ah, você está falando dos elementos coesivos, que são aquelas palavras que dão coesão para o texto, não é isso? Isso mesmo. E você, sabe o que é coesão? Coesão textual é a conexão entre as partes do texto. É feita, basicamente, empregando as diversas classes gramaticais, garantindo a harmonia e a lógica entre as frases, o que colabora para uma melhor compreensão por parte do leitor. Isso mesmo, Maurícia. A coesão é formada por palavras que se encaixam como um quebra-cabeça. Então, você tem que escolher a peça correta para ter um texto claro e harmonioso. Fiz algumas substituições nesse texto para mostrar como podemos usar esses elementos coesivos. Vamos ver como ele ficou agora? O meio ambiente. O meio ambiente é muito importante para todos nós. Sem ele, não conseguiríamos viver. Por isso, tem um dia dedicado para lembrar da sua importância. O Dia do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. Nesta data, nos lembramos com mais força que devemos cuidar bem dele. Não jogar lixo nas ruas, não poluir os rios e cuidar dos animais e das plantas. Se todos nós cuidarmos bem, teremos um meio ambiente melhor. E aí, Sinara? Ficou mais claro agora o que a Clarice quis nos dizer sobre o meio ambiente? Ah, professora Maurícia. Ficou muito mais agradável a leitura e compreensível. Isso mesmo. E você, percebeu que ao escrevermos um texto, precisamos prestar bastante atenção nas palavras que usamos para evitar repetições e para que fique bem claro o que queremos dizer? Então, chegou a hora do nosso desafio. Observe este trecho do livro Alice no País das Maravilhas. Alice é uma menina curiosa. Alice segue um coelho branco que usava colete e relógio. Que palavra poderemos usar para evitar a repetição do termo Alice? Então, vocês já sabem a resposta? Coloca aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, dá um like, compartilha para todos os teus amigos e não esquece de ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau!